Bíblia Afanada Kids Vou visitar a vovó, vou visitar a vovó Tomar suco de uva e jogar dominó Obrigado Deus pela minha vó Ela sempre me anima com seu carinho e amor Vó, vó, querida, seu abração me conforta Entre histórias e sorrisos, a tristeza vai embora O cheiro de bolo no ar e café quentinho Felicidade é estar com você juntinho Risos na sala, dias tão bons Coração em paz, nesses momentos Vovó, querida, seu abração me conforta Entre histórias e sorrisos, a tristeza vai embora Cheiro de bolo no ar e o café quentinho Felicidade é estar com você juntinho Risos na sala, dias tão bons Coração em paz, nesses momentos Vovó, querida, seu abração me conforta Entre histórias e sorrisos, a tristeza vai embora Gostou da música pessoal? Se inscreva no nosso canal Bíblia Falada Oficial Vovó, querida, seu abração me conforta Vovó, querida, seu abração me conforta Vovó, querida, seu abração me conforta